Foi um magnífico fogo, o público que eu sei que estava para Diogo Pissarro é super simpático e adoro todos. Estou muito feliz. Nós tínhamos o set muito ensaiado, claro, mas às vezes sentimos mais ou menos consoante o público que temos e senti que o público estava a gostar e a puxar e é tão bom, não é? É tão recompensador quando as pessoas estão lá e gostam, portanto vou ser redundante e repetir-me outra vez, mas foi maravilhoso. Acho que assim perspetivas no geral é um bocadinho difícil dizer porque também depende um bocado daquilo que nos for exposto e daquilo para nós caminharmos, mas para já é continuar a tocar e é compor e o resto logo virá à partida, espero eu. Obrigado.